A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Isto é o Ravido Sorrido, senhor A CIDADE NO BRASIL Fino? Sempre pronto? Não basta Vá para a cadista Aí está a passar a rodar Viva a Pátria Viva ao povo português Heróis do mar Nobre povo Nação valente Imortal Levantem Hoje de novo O esplendor De Portugal Entre as rumas Da memória Ó Pátria Sente-se a voz Dos seus igrejos A voz Que hão de guiar-te à vitória Às armas Às armas Sobre a terra E sobre o mar Às armas Às armas Pela Pátria Lutar Contra os canhões Marchar Marchar Só o saco Saco Jeste às armas Ei Toda 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 Só o mar Toda 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 Eu não vou, não vou. Não, 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 não. Estou com uma boa. Estou aqui na pônia. Música Música A pastora vem ai para dar uma coisa a todos Música 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 Olha o boboação! Olha o boboação! É, é isso mesmo? Não, não vou burro, não está. Você está a filhão, filhão! Você está a filhão. Fala! Fala, fala! Fala! Fala, fala! Fala, fala! Fala, fala! Como fica, tu fica! Calma, Leo! Para, pai! Fiz com uma rasgarra! Mata-no, não, vai! Nada, nada, nada! Como vemos aqui, mano? Ser Albeiro Ó, é uma para o direito, sabe? Sr. Guido Sr. Nuno Sr. Abino, tratado por errado Gustavo Está quieto, não toquem na cama Adeu Eva Eu! Eu sou uma formatora Adeu Olá Eu não quero filmar! Bonito, bonito, é aquilo que eu não digo Porque é para o tempo A ver? Vamos aí Qual tem! Ele acordou... Que nem isso que está a fazer! Olha oümü Tchau! A CIDADE NO BRASIL 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 A Fodação do Fogo Primeiro vamos começar com a dança do fogo Quero muito barulho nesses Que para os outros terem inveja e raiva Que roerem-se todos lá adiante A volta da fogueira Joga depois da fuda Deixa para a morte Até a próxima E talvez Obrigado.